É isso mesmo, a Marvel e a Disney estão produzindo uma série com dois personagens que se tornam Capitão América eventualmente. Você sabe muito bem de que eu tô falando. E aí você pensa, será que isso significa, confirma as nossas desconfianças esse tempo todo, que vai realmente ser o fim do Capitão América? Eles estão confirmando isso com essa série? Eu vou conversar sobre isso com você aqui nesse vídeo. E aí passa um avião agora. Filho da puta, como você sabe bem, a Marvel Studios está produzindo várias minisséries aí pro serviço de streaming da Disney, o Disney Play. As séries que já estão oficialmente confirmadas são a série do Loki, que olha só, ele morreu em Guerra Infinita, porém a gente não sabe se ele vai voltar, se a série vai se passar no passado, como é que vai ser isso aí. E também uma série da Feiticeira Escarlate, que recentemente recebeu uma atualização dizendo que vai ter uma participação bem forte do Visão. Ou seja, será que o Visão vai voltar também? Ou essa série vai se passar no passado, antes do Visão ter morrido em Guerra Infinita? Mas talvez uma das mais animadoras é a que confirma uma sugestão que eu dei aqui em um vídeo, que é uma série de TV sobre o Gavião Arqueiro. Tem rumores fortes aí indicando que a Marvel estaria trabalhando numa série de TV do Gavião Arqueiro também. Eu falei muito melhor sobre essas séries e essa situação toda, e a minha sugestão sobre a série do Gavião Arqueiro em um outro vídeo que eu fiz aqui, mas eu não pretendo repetir nada disso aqui não. A única coisa que eu vou falar aqui sobre a série do Gavião Arqueiro, é que houve uma atualização aí, que ó, entrou uma atriz nova pra Vingadores 4, que talvez ela tenha interpretado no filme Vingadores 4. A Gavião Arqueira. Isso é outra coisa que só reforça essa série do Gavião Arqueiro que a Marvel Studios pode estar fazendo. Essas séries ou minisséries teriam 6 ou 8 episódios, seriam mais curtinhas, tipo minisséries mesmo, e teriam ligação direta com os filmes. E é isso que me deixa tão animado com a série do Falcão e o Soldado Invernal. A revista Variety anunciou com exclusividade de fontes dela, que a Marvel Studios estaria produzindo uma série em conjunto do Soldado Invernal, o Buck Barnes, e o Falcão, que são a dupla dinâmica de acompanhantes, de sidekicks, de companheiros, amigos, leais ao Capitão América, Steve Rogers. A série já teria até um roteirista contratado, que é um roteirista premiado aí de uma série famosa da Fox, chamada Empire. Ou seja, é um cara que vai saber o que está fazendo, teoricamente. Mas o mais importante dessa notícia aí, é se você comparar ela com os rumores que já haviam se desenvolvendo há bastante tempo, e com a nossa desconfiança pessoal de que o Steve Rogers, o Capitão América, iria bater as botas em Vingadores 4. Iria bater as botas de veio. Primeiro porque o contrato do Chris Evans, como o Steve Rogers, já teria acabado. E aí já declarou algumas vezes que está cansado de fazer filmes da Marvel e tal, ele quer fazer outros tipos de filmes e tal. Então, tipo, já está chegando ao final dessa fase da carreira dele. E sem o Capitão América e Steve Rogers, o próximo passo seria introduzir um outro Capitão América. E aí que entra a coisa mais interessante dessa minissérie aí, com o Falcão e o Soldado Invernal. Porque ambos, além de sidekicks, acompanhantes do Capitão América, eles também já se tornaram um Capitão América, eventualmente. Bucky Barnes foi o Capitão América durante um período de tempo curto, na fase dos Vingadores Secretos e do Reinado Sombrio, se eu não me engano. Nessa época, o Steve Rogers estava sendo considerado morto, porque ele havia morrido no fim de Guerra Civil nos quadrinhos. E mesmo depois que o Steve Rogers voltou à vida, porque quadrinhos é assim, as pessoas morrem e voltam como se não fosse nada, Bucky Barnes continuou como o Capitão América, ao mesmo tempo que Steve Rogers continuava só como Steve Rogers. E isso foi uma dinâmica que aconteceu durante um tempo, até que acabou e voltou tudo para o status quo. Steve Rogers voltou a ser Capitão América, e Bucky Barnes voltou a ser Bucky Barnes, o Soldado Invernal. Enquanto o Falcão, mais recentemente, se tornou o Capitão América de vez, porque o Steve Rogers estava velho, estava enfraquecido. O soro do super soldado tinha drenado, tinha acabado dentro do corpo dele. E aí ele ficou um velhote. Nessa aí, o Falcão assumiu o manto de Capitão América, e ficou assim durante um, dois anos. E isso foi na mesma época que a Jane Foster se tornou Thor, que o que mais aconteceu? Que surgiu a Miss Marvel, que o Amadeus Cho se tornou o novo Hulk. Foi uma época de repaginação dos super-heróis da Marvel. E o que é que deve acontecer depois de Vingadores 4? Exatamente isso, uma repaginação. dos super-heróis da Marvel. Não estou dizendo que vai surgir um novo Thor, um novo Hulk, mas um novo Capitão América, isso sim pode estar surgindo. Até o próprio Kevin Feige disse em entrevista que a gente vai ver no futuro novas versões de personagens já conhecidos da Marvel. Ou seja, uma nova versão de Capitão América está aí no meio dessa declaração dele, pode ter certeza. Mas peraí, peraí, o que que essa minissérie da Marvel Studios com o Buck Barnes e o Falcão tem a ver com isso tudo? Tem a ver por quê? A série pode ser mais uma forma de reforçar a imagem desses dois personagens trabalhando independentemente do Capitão América. Mesmo que a série se passe antes de Vingadores 4, antes do Capitão América supostamente morrer em Vingadores 4, ainda assim ela vai servir para o público ver aqueles personagens e pensar, pô, esse aí daria um bom Capitão América, esse aí seria interessante. Porque para falar a verdade, pelo que apareceu até o momento no cinema, não dá para você olhar para o Soldado Invernal ou para o Falcão e dizer, pô, esse cara aí tem uma presença de espírito ali em cena, ele chama a atenção, ele seria um excelente Capitão América. Não dá, não dá para pensar isso. E se a série por acaso se passar depois de Vingadores 4, pode mostrar esses dois personagens, lidando com a morte do Steve Rogers e no fim, um deles se torna o novo Capitão América. Para daí, em um filme no futuro, depois de Vingadores 4, eles vão e já aparecem como Capitão América, já atuando, e o pessoal vai aceitar isso aí, tem um novo Capitão América agora. De todas as séries anunciadas até o momento pela Disney Studios, essa é a mais empolgante para mim, para falar a verdade. E para confirmar essa informação, meio que sem confirmar, a Variety se entrou em contato com a Marvel Studios e o pessoal da Marvel Studios não quis comentar. Se eles não quiseram comentar, é porque tem coisa aí dentro, é porque é verdade a informação. Se fosse mentira, a Marvel Studios dizia, não, isso aí é falso, isso aí é mentira. Ou seja, está confirmado, é oficial, é isso aí. O que você acha dessa série do Falcão com um Soldado Invernal? Comenta aqui embaixo, que eu vou ler depois. Eu sou o Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima.